Então, continuando o nosso módulo 8 de realidade virtual da disciplina de visualização científica, agora vamos ver a iluminação. Então, no ambiente programado uma frame, ela pode ser feita com as propriedades ambiente, spot, point, hemisfério e direcional. Em todos esses casos, nós podemos definir a posição, a cor, a intensidade desse tipo de iluminação escolhida também. Se você não definir esses elementos, a posição, assim como a câmera e qualquer objeto que você define, no frame ela fica no 0, 0, 0, na origem do sistema de coordenadas, a cor da iluminação vai ficar branca e a intensidade vai ficar igual a 1. Então, para estudar esses efeitos de iluminação, nós vamos criar três planos para fazer a representação de um diedro. Eles vão ter larguras e alturas iguais a 8 e 4. Então, estão aqui os três planos. Esse primeiro plano aqui de trás, ele vai ser colocado aqui com o z igual a menos 6, para ele ficar um pouco mais afastado lá no fundo, se ficasse lá no fundo. Para fazer o plano deitado aqui, o chão, a gente faz uma rotação de menos 90, e faz esse plano aqui na posição menos 4, para ele ficar aqui na frente. E esse outro plano aqui na lateral, a gente vai colocar na posição menos 4 para o x aqui, para ele ficar nessa lateral. Vamos colocar um z igual a menos 4 também, para ficar na mesma posição desse plano aqui do chão, que seria o plano x com a coordenada y aqui também. E também vamos colocar aqui a rotação dele igual a 90, para que ele venha para cá. E a gente coloca um cubo aqui para fazer a representação da iluminação, para a gente estudar como que ficam esses tipos de iluminação neste ambiente programado em realidade virtual com a frame. Então, como nós já vimos anteriormente lá no Pai Vista, em outros elementos de luzes, então a luz ambiente, ela afeta todos os elementos com a mesma intensidade, e ela é usada geralmente como auxiliar para as demais luzes. Ela pode ser colocada em áreas sombreadas, e a gente usa a tag específica light para colocar essa cor de luz aqui, a intensidade também. Vamos colocar aqui, no caso, uma cor amarela, intensidade 0.5, e você usa essa tag que está colocada aqui, a tag light. E o código fica dessa forma aqui. A gente tem ali os planos que eu mostrei para vocês, os três planos, o cubo, o céu aqui com aquela cor, um tom de azul, e a luz dessa forma aqui. Então, se você colocar 0.5, 0... Nesse caso aqui, o exemplo que eu vou mostrar para vocês está com 0.8. Então, a luz fica dessa forma aqui. Ela afeta todos os lados aqui do cubo com a mesma intensidade. Então, se nós usarmos aqui aquelas teclas que nós vimos nos vídeos anteriores, então, você consegue mexer aqui com a tecla D, você vai mais para a direita. Se você quiser ir mais para trás, ali, você aperta o W, vai chegando mais próximo do objeto. E assim a gente consegue mexer na posição com o computador. Você consegue ver os objetos. Então, aqui não existe sombreamentos, então, essa aqui é só uma luz que é usada para uma forma auxiliar. Então, nesse caso da luz direcional, nós vamos simular uma fonte de luz distante, como a luz do Sol. O elemento mais importante dessa luz aqui é a distância. Geralmente, a gente pode colocar com mais de 100 metros que você vai ter sombras paralelas, como se fossem as sombras produzidas pelo Sol. Então, você vai colocar a luz direcional, com uma distância considerável aqui, e a gente vai ter aqui o alvo. Então, nesse caso, se você quiser que o alvo venha nessa direção aqui, você coloca coordenadas negativas, então, ele vai vir aqui para baixo, na coordenada X negativa com 1, Y negativa vem para baixo, Z negativa vai lá para trás, como se você estivesse com a luz aqui na frente, você tem o alvo aqui atrás. Então, aqui nós vamos definir o alvo da seguinte forma, você vai colocar uma referência para o alvo, a gente coloca uma hashtag, você coloca o identificador do alvo, nesse caso aqui, ele está na posição menos um, menos um, menos um, como mostrado nessa imagem aqui, nessa figura, e aqui você coloca o tipo de luz direcional, a intensidade, a posição que ela está, e o alvo, que a gente coloca aqui dentro da tag light. Então, o código da cena inteira fica dessa forma, todos os elementos colocados, que nem mostrado anteriormente, e aqui estão os elementos dessa luz, como eu mostrei para vocês. O alvo com a referência, não pode esquecer de colocar o hashtag aqui, e o identificador aqui tem que ser exatamente igual, para que ele saiba onde está o alvo. E a cena fica dessa forma aqui. Se você colocar ali a tecla dele, você vem mais para a direita, você pode vir mais para cá, para a esquerda, para visualizar bem os elementos da cena. Então, essa é a luz direcional. Esses efeitos de sombras que podem aparecer na cena, a gente coloca com a propriedade shadow. Essa propriedade, ela fica desabilitada por padrão, porque as sombras, elas deixam o ambiente de realidade virtual um pouco mais carregado e demorado para renderizar. Então, se você quiser colocar a cena, a sombra na cena, você tem que definir quais elementos que produzem a sombra e quais que recebem a sombra. E nós podemos também colocar a propriedade dupla, porque alguns objetos podem também receber e também emitir a luz para fazer as sombras. Então, a gente coloca lá shadow, você coloca receive igual a true para os elementos que vão receber e para os elementos que vão emitir, que vão fazer a sombra, você coloca cast true. Então, aqui a gente pode colocar, por exemplo, que o A box vai produzir sombra e os planos vão receber essa sombra. Então, é só você colocar ali nas luzes essa propriedade aqui, cast shadow true, e você vai ter essas luzes emitindo sombras. Então, a gente pode colocar aqui posições como se fossem perpendiculares aos três planos. eu vou colocar os alvos aqui com zero nas coordenadas x e z e menos um na coordenada y, como se estivesse vindo de cima. Esse aqui está vindo de frente, então está com o z negativo, esse está com o y negativo, e esse está com o x negativo, então quer dizer que ele está vindo pela lateral direita. O código fica bem parecido com os anteriores e vai ficar assim. a gente coloca que os planos recebem sombra, todos eles. O box vai receber sombra também. Você pode colocar que ele emite quando é um objeto de luz, então você pode colocar que ele emite sombra também. Quando for a propriedade dupla, aqui é o céu da cena. E aqui são as luzes direcionais, que eu mostrei para vocês com aqueles alvos perpendiculares aos planos. e a cena fica dessa forma aqui. Então fica uma luz vindo aqui com o x negativo, essa aqui é com o y negativo, e com o z negativo a gente não enxerga, então é só você ver aqui, com a tecla D aqui você vai para a lateral, então você consegue ver as três luzes aqui, fazendo essas sombras aqui, nos três planos, como se estivesse vindo uma do lado, outra de cima, outra de frente. Então assim nós temos essas luzes dessa maneira que está colocada aqui. Então assim a gente faz as luzes direcionais dessa maneira. Então o padrão do tamanho de luz de fonte é de cinco metros, às vezes a gente tem um objeto muito grande, e pode ser que você tenha que aumentar esse quadrado da fonte de luz. Isso é justamente para que a cena não fique muito carregada, então o padrão é esse tamanho pequeno mesmo. Então você pode aumentar esse quadrado com essa propriedade, Shadow Camera, e colocar essa propriedade nas tags aqui. dá para colocar aqui também os tamanhos, top, right, left, então você pode colocar esses tamanhos todos diferentes de cinco, e também a gente tem uma outra propriedade para não ter falhas na renderização. Então você pode colocar Shadow Camera Far nesse atributo com valor maior do que um milhão, e ele não vai te dar erros assim na hora de você definir a sombra, aqueles serrilhados, então você pode deixar a sombra mais perfeita, mas logicamente vai deixar a cena um pouquinho mais carregada. Mas se forem poucos objetos, não tem problema, não vai demorar tanto para renderizar. Outro tipo de luz é a Hemisfério, ela vai simular uniformemente duas cores de luzes, uma nos objetos e outra nos objetos dos elementos de fundo da cena. Ela é usada para simular efeitos de céu e gramados, e funciona da mesma forma da luz ambiente. Ela é usada também como efeito auxiliar de luz, porque ela não tem ponto específico e não produz sombra. Essa tag de luz ela define a cor principal e a cor de fundo, que é o Round Color. Você pode definir essas duas cores. Então a gente usa essa luz, por exemplo, com a luz direcional para fazer sombra e vai dar um efeito parecido com esse. Então as tags vão ser assim, você coloca o tipo Hemisfério, coloca a cor, a gente coloca a cor do fundo dela lá, que é o verde nesse caso, e aqui a gente coloca a intensidade. Essas cores a gente pode definir como cores do HTML, podem ser as cores RGB e as cores hexadecimais também. E aqui colocada a tag de luz direcional com este alvo. E a gente coloca aqui que essa cena aqui vai ter as sombras com suavidade. Então é só você colocar lá na tag principal da cena o tipo dela como PCF Soft. Ele vai dar uma suavidade na sombra. Ajuda também na hora de renderizar. Então aqui que a gente coloca no começo da cena essa propriedade de suavização. Aqui a gente coloca que os planos vão receber sombra que nem nós fizemos no anterior. A luz hemisférica e aqui a luz direcional. E fica dessa maneira aqui. Fica com um tom um pouco mais esverdeado aqui no fundo. E essa é o tipo de luz hemisférica. Então se você usar as teclas ali do WASD você consegue movimentar ali e enxergar melhor as sombras produzidas por esses tipos de luzes aqui. Então é luz hemisférica e a luz direcional. Outro tipo de luz é a luz de ponto o point. Você pode definir aqui junto com a luz hemisférica e é como se fosse um ponto de luz aqui. Então ele vai fazer uma sombra que vai ficar maior do que o objeto. Nesses casos anteriores aqui as luzes não davam tanta deformação porque é como se elas fossem paralelas. Como se fosse a luz do sol. Aqui é uma luz de ponto. Então ela vai dar uma ampliação aqui em relação ao tamanho do objeto. e a luz também pode ser o spot ou também o point. Qualquer uma dessas vai ter esses outros elementos que estão definidos aqui. Que são a abertura. A abertura é como se fosse um cone de luz que nem nós vimos lá no VTK. A gente tem aqui a mesma ideia das luzes que nós vimos. e também a transição o percentual de transição da parte iluminada para a parte escura que é a penumbra. Isso também pode ser definido para esse tipo de luz. O padrão dessa iluminação é no sentido do eixo Z e nós podemos usar a rotação para fazer com que a luz seja emitida de outra forma. É só fazer a rotação. Então aqui nós temos as duas luzes aqui o tipo spot point é parecido então vamos ver o tipo spot nesse caso intensidade 0.75 ângulo de 30 graus e a penumbra de 0.5 e aqui a posição da fonte de luz neste ponto. Então é feito basicamente com esses elementos que eu mostrei para vocês e a cena fica dessa forma aqui. Então tem aqui a transição que vai te dar essa área iluminação aqui um pouquinho diferente como se fosse uma fonte de luz ali na frente então você pode definir essa transição que é a penumbra. Então a luz fica dessa forma aí como se fosse uma luz um ponto de luz então agora a luz spot fica dessa forma ela é um ponto de luz é como se fosse um cone aqui por isso que faz essa penumbra faz esse círculo aqui em volta qualquer configuração que você quiser mudar ou fizer testes e tal se você colocar no navegador e pressionar CTRL mais ALT mais I você consegue abrir esse inspetor da cena esse inspetor aqui ele vai mostrar as configurações de posição rotação escala você vai ter todas as configurações dos elementos é só clicar em cada um deles que você vai ter todos os elementos da cena mostrando esse caso aqui que a gente tinha visto anteriormente então se você apertar CTRL ALT I vai aparecer o inspetor da cena então clicando nos objetos aqui você tem as propriedades que nem o box aqui se você quiser movimentar para fazer um teste aqui você pode clicar no eixo ele vai movimentar então você vai conseguir ver as coordenadas para fazer teste e modificar lá nos HTML você consegue fazer essa movimentação aqui você consegue também salvar esses arquivos em GLTF vai te dar um arquivo só que ele vai ficar fixo daí você não consegue mexer mais nele então não vai ser que nem o HTML que você tem essa liberdade de movimentar as coisas então só quando você vai fazer uma cena que você tem certeza que não vai mexer mais você pode exportar como GLTF então você pode clicar nos objetos clicar nos eixos aqui você pode clicar onde tem esse símbolo de 90 graus você consegue mexer em relação a dois eixos ao mesmo tempo então você consegue movimentar bastante aqui esses elementos dá para você fazer testes aqui por exemplo eu quero fazer um teste de escala em relação ao X eu quero que seja 2 você consegue ver que vai ficar um cone com a base elíptica porque não tem a modificação em relação aos três eixos então se colocar em relação aos três usando o scroll do mouse aqui você consegue afastar um pouquinho ou chegar mais próximo dos objetos para fazer teste na cena então aqui você tem o sky o fundo a câmera a câmera como não foi definida a posição dela então nós temos a posição aqui como padrão é no zero altura padrão 1.6 do observador padrão e aqui o zero em relação ao Z então ela está na posição 0.1.60 aqui é a luz se você quiser fazer testes de intensidade dá para mudar a intensidade aqui dá para mudar a penumbra dá para mudar tudo o que você quiser para fazer teste e depois alterar lá no HTML então aqui a luz direcional dá para mudar a posição dela tudo isso a gente consegue fazer no inspetor da cena e lá no